Música Você que vive, louva em nome do Senhor Quando a criatura se derrame a seus pés Ao som da sua voz, o universo se desfaz Não há outro nome comparado ao grande eu sou E mesmo sendo bom, por tudo o que a lei me confesarei Que céus e terra passarão, mas o meu nome é eterno O meu dobrará, ao que Deus dobe, Deus santo dobe Vou ser confessada, bem-vado seja o teu nome O meu dobrará, ao que Deus dobe Todo desequilíbrio, louva em nome do Senhor Toda criatura se derrame a seus pés Ao som da sua voz, o universo se desfaz Não há outro nome comparado ao grande eu sou E mesmo sendo bom, por tudo o que a lei me confesarei Que céus e terra passarão, mas o meu nome é eterno O meu dobrará, ao que Deus dobe Meu Deus dobe Que céus e terra passarão, mas o meu nome é eterno E mesmo sendo bom, por tudo o que a lei me confesarei Que céus e terra afastarão Mas o Teu nome vem o deserto O reino dobrará a obter o nome Teu santo nome Como se confessará, louvado seja o Teu nome Teu santo nome O reino dobrará a obter o nome Teu santo nome Como se confessará, louvado seja o Teu nome Teu santo 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 nome Como se confessará, louvado seja o Teu nome Teu santo nome Teu santo nome Teu santo nome Teu santo nome E vos Me santo nome Teu santo nome O reino dobrará a honra em teu nome, teu santo nome. O reino confessará o ar e o sede ao teu nome, teu santo nome. Congresso Unificado 2024. A igreja avança seguindo a missão.